Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Enfim, carnaval passou, agora começou o 2019, tamo aí Então galera, faz uma semana aí, mais ou menos, um pouquinho mais de uma semana Que eu tô andando com a RF só o cano, tá ligado? Hoje eu vou tá voltando no escape original, certo? Não é o original, mas é o não esportivo Vou tá voltando aí, chega de barulho por uns dias E tamo aí começando mais um vídeo Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like aí pra nós, beleza? Vamos que vamos aí, mais um dia Salve, salve amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, Alex, Dex na área Então galera, agora 2019 começou, é Voltei aí ó, ponteira original Vamos dizer original, porque aqui não faz barulho Fiquei mais ou menos duas semanas andando com a moto só o cano Hoje eu resolvi voltar, certo? Bom dia meus amigos Se inscrevam no canal do Alex Dex, se não é inscrito Quero aqui Pra deixar o meu muito obrigado a todo mundo que tá chegando no canal, certo? Tem uma galerinha boa, estamos rumo a dois mil inscritos Uou! Salve! Salve a todos os novos inscritos Salve a todos os inscritos das antigas também, beleza? Vamos aí, começando mais um dia Ah, sexta-feira, graças a Deus, cara Passou este feriadão aí de carnaval Espero que passaram todo mundo bem aí Todo mundo tranquilo, certo? Igual eu tinha feito um vídeo antes do carnaval Pra vocês andarem com consciência, certo? Espero que tenham seguido as dicas do Alex Dex Estamos aqui galera Quase chegando a dois mil inscritos Nossa, que coisa boa galera Muito obrigado a cada um de vocês Muito, muito, muito obrigado mesmo, certo? É Bora trabalhar Mas antes eu vou passar ali no posto E abastecer a RF900 Uma coisa que eu reparei Natural, né? Quando a gente tá com a moto solcando A gente quer correr mais Porque é gostoso de ouvir a moto, né mano? É muito legal, cara Mas a gente não pode se empolgar demais Mas só o cano é difícil Querer andar devagar também, certo? Hoje acordei de manhã tranquilo Tomei aquela ducha Eu falei, agora eu vou voltar o escapamento Silencioso pra moto Teve bom? E aí galera, como foi o carnaval de vocês? O meu foi tranquilo demais Eu vou falar aqui Todo mundo vai achar que é mentira Mas esse ano O carnaval Eu não saí Nem um dia Nem um dia Eu fui pra bagunça Fiquei muito em casa Fui pra casa da minha mãe Da minha irmã Nossa, foi tranquilo Tomei umas brejinhas Em casa mesmo Sem assim Nada de mais Ih, foi ótimo Descansei bastante Aí a gente veio Trabalhou a quinta-feira Hoje é sexta Vamos trabalhar Amanhã já é folga novamente Ué, tá bloqueado aqui Estão pintando as faixas Tá legal A gente vira na outra esquina Como já disse Espero que esteja tudo bem aí com vocês Certo? E agora começou 2019 Hehehe Cara, eu não sei o que aconteceu comigo Esse ano Eu não queria saber de bagunça Cara Eu não quis Saber de ir pra bagunça O ano passado Deus me livre O ano passado Eu saí todos os dias Nossa, mano Esse ano acabou que eu Economizei uma grana Não fui pra bagunça Não fui pra bagunça Fiquei tranquilo Descansei bastante Tava até cansado De descansar Se é que me entende E tamo aí Calmo e tranquilo Tranquilo como um grilo Ah O que? Haha Ai ai Vamos ali abastecer a RF Tranquilamente Tô bem feliz Tô bem feliz Bem De boa Na moral Nem tô correndo Eu vou gravar um vídeo sobre Ter moto grande E correr Correr demais Tá ligado? Acelerar Duzentão Duzentos e cinquenta por hora Vou falar sobre isso Vou dar a minha opinião Mas vou encerrar o vídeo aqui galera Beleza? Obrigadão Tamo junto Fiquem com Deus Fui Fui A CIDADE NO BRASIL